Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês o gerenciador de arquivos que já vem instalado no seu celular, no caso esse aqui é um Samsung J7 Prime pessoal, a gente não tem problemas com gerenciador de arquivos igual aos celulares Motorola que a gente tem esse problema, alguns celulares não tem gerenciador de arquivo, no caso da Samsung, pelo meu conhecimento, basicamente todos que passaram na minha mão tinham gerenciador de arquivos próprio, eu vou mostrar ele aqui para vocês, na aba Samsung a gente vai ter o aplicativo Meus Arquivos, é basicamente um gerenciador de arquivos que era para vir instalado em todos os celulares, então aqui ele me mostra os arquivos recentes que eu acessei, no caso não acessei basicamente arquivo nenhum, então não aparece aqui mas aqui vai aparecer por exemplo, se você olhou uma foto e depois olhou um PDF e depois viu um vídeo, ele meio que vai fazer os logs, os registros de o que que você acessou em ordem ali nos arquivos recentes, aqui a gente tem as categorias, se eu quero buscar uma imagem aqui vai ter tudo em relação a imagem, vídeo, áudio, mesma coisa, vídeo, mesma coisa, documentos como PDF, TXT e enfim, outros tipos de documentos também vai estar aqui, .apk também, downloads, eles vão estar nessa aba e arquivos de instalação, ah não, os apks, os arquivos de instalação ficam aqui, Então essas são as categorias que ele tem Ele me mostra que os compartimentos que tem No caso no cartão SD Eu não inseri nada Mas eu posso estar colocando o cartão SD E o armazenamento interno Eu estou usando 8.74 GB De 32 GB E tem também 3 aplicativos de nuvem Que é o Samsung Cloud Drive Que eu posso estar mandando os arquivos para lá O O Drive Que eu também posso mandar os arquivos para lá E o OneDrive Então basicamente é isso que a gente tem É tão interessante que ele me mostra Outros compartimentos em nuvem Que eu posso estar gerenciando melhor O meu espaço O meu armazenamento com essas 5 opções Que eu posso estar adicionando mais E aqui a gente vai vir nos 3 pontinhos pessoal O que a gente tem Como obter mais espaços Ele vai me dizer O que são arquivos grandes O que são arquivos não usados Arquivos que estão duplicados Ou seja, uma foto que você copiou E ela tem duas da mesma Tem dois arquivos idênticos Se não precisa de dois dele Ele mostra aqui exatamente E arquivos necessários Ele lista aqui certinho O que cada arquivo é Como eu não tenho nada baixado Ele não fez essa verificação E me deu um diagnóstico Do que eu posso estar pagando O que eu posso estar retirando do meu celular Então, à medida que você for usando Ele vai estar fazendo essa análise para você E também a gente tem as configurações pessoal Vou fechar isso aqui Não precisa utilizar o aplicativo não Ele mostra os aplicativos em nuvem E se eu quero entrar em uma conta Para estar Já deixando no ponto Para quando eu quiser, por exemplo Passar algumas fotos para a nuvem Eu posso estar entrando em uma conta Do Google Drive Do Samsung Cloud Drive E do OneDrive Aqui em gerenciamento de arquivos A gente tem essa opção aqui De gerenciar arquivos só para o Wi-Fi Só exibe miniaturas E permite que os arquivos de nuvem Sejam modificados Quando você estiver conectado A uma rede Wi-Fi Isso aqui você pode deixar selecionado Porque geralmente quando você Quer mexer em algum arquivo em nuvem Você precisa ter acesso à internet Exibir os arquivos recentes Que é basicamente isso aqui Essa opçãozinha aqui Se eu tirar ela some Exibir arquivos ocultos Exibir arquivos ocultos do sistema O ponto será exibido na frente De cada nome do arquivo Você pode estar exibindo também Essas pastas Esses arquivos ocultos E aqui mostra algumas configurações Para você obter espaço Aqui em tamanho de arquivo Você pode delimitar O que seria um arquivo grande Eu acho que um arquivo grande É só mais de 100 MB Ou então um arquivo grande Ele se enquadra em 0,5 GB Então aqui você pode estar Personalizando o quanto de MB Você quer Você pode colocar mil 10,000 10,000 10,000 não Ah não Pode sim Você pode colocar 10 Espera aí Meu Meu MB São 1 GB Então você pode colocar 10,000 São 10 GB Você pode estar delimitando aqui certinho O que você quer Realmente deixa em 100 Duração de arquivos não usados Você também pode personalizar Quantos meses Você quer que um arquivo Ele Seja considerado um arquivo não usado E basicamente são essas As opções que a gente tem Nos Essas opções que a gente tem Nos lençadores de arquivos Que vem da Samsung Ele é bem Simples E bem completo Ao mesmo tempo Você não precisa estar baixando Porque ele é um aplicativo Que ele vem de trabalho de fábrica Isso é muito interessante É um ponto positivo Que eu vejo Com os celulares Da Samsung Beleza pessoal Então basicamente O vídeo foi esse Eu espero ter ajudado vocês Com essa dica E até o próximo vídeo